E a gente começa o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 5 minutos já trazendo a reclamação dos nossos moradores. Diretor, começa com a reclamação ou começa com o Clayson? Com a reclamação, né? Daqui a pouco a gente vai ali aprender a fazer uma coxinha de feijoada. Fica ligado que hoje tem receita no nosso programa e a gente vai lá para o Grande Vitória. Presta atenção, você que está aí no Grande Vitória, você que está em qualquer zona da cidade, já anota o telefone, liga para a gente, faz sua reclamação, porque a gente vai trazer a reclamação hoje lá do Grande Vitória, Zona Leste. Quem foi lá foi o Homem do Sapato Azul, Vanderlei Modesto. Gente, é um problema generalizado lá, a rua está ruim, não tem calçada, tem um buraco lá com uma casa prestes a desmoronar. Tudo isso para você que está aí acompanhando o nosso programa da comunidade está ligado com a gente. O Homem do Sapato Azul foi lá conferir e a gente acompanha junto. Coloca no ar para mim. Nós estamos no bairro Grande Vitória. Grande é o bairro, mas Vitória, não tem nenhuma não. Olha a rua Pelotas como é que é. Dá só uma olhada nessa rua aqui. Do lado direito, se eu meter a mão, cai o dedo. Isso aqui é água servida. Água de... Se eu disser, não pode passar no horário que está almoçando. Olha aí, ó. Entulho. Do lado esquerdo é mato. Eu vou descendo daqui, ó. Isso aqui a gente desce. Mas para subir em dia de chuva, só se for de inchado. Sei que vou fazer compra agora. Como é que é descer e subir essa ladeira aqui? É difícil, né? É difícil, hein? E quando chove? É... Fica alagando aqui e... É muito liso. Tá certo. Olha aqui, gente. Olha a sua situação. Ô, você pode falar com a senhora? Onde é que eu quero fazer minha maquiagem? Que maquiagem? Vem cá, mulher. Falar aqui com a moradora... Que já mora aqui há muito tempo. E que a situação aqui... Deixa eu passar a bola para a senhora, né? Mas também essa bola... Como é o seu nome? Gente, é Lenilza. Lenilza? Lenilza e quem? Morais. Lenilza e Morais. Como é que é morar aqui, Lenilza? Nessa rua linda e maravilhosa? Olha, morar nessa rua é um sacrifício, né? Porque quando chove a gente não pode sair daqui. Porque a água escorre de lá de cima e vai com tudo. Vai na enxurrada? Na enxurrada. É uma enxurrada porque o pessoal dali... O jogo, o lixo ali, o lixo desce, vai... E a gente tope para lá e pronto. Aí a gente fica aqui porque quando chove a gente não pode sair de jeito nenhum. Eu queria que a prefeitura desse mal olhada porque fizeram um trabalho de drenagem durante muito tempo, mas nunca mais vieram aqui. Não vieram nem aqui nem olhar. A gente já chamou uma outra vez porque por trás dali, dessa casa lá, também tem um trabalho que a prefeitura fez e nunca vieram dar uma manutrição. E também por lá é área de risco. É mesmo, né? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Na rua Pelotas. Gente, situação aqui. Os moradores é que fazem a escada. Água que não para de correr. Cuidado aqui, Vinícius. Esqueci cair aqui. Vamos lá. Olha aqui, gente. Olha a situação. Olha só a situação dessa casa aí. Qual é o seu nome? Patrícia. Patrícia de quê? Severiano. Patrícia Severiano. Eu estou vendo aqui que a senhora mora na beira do precipício. Moro. Moro aqui já há três anos. E essa rua é horrível. Meu marido tem moto. Ele já caiu. A prefeitura só asfalta até lá em cima. Eles não vêm aqui para baixo. Nem mandam limpar também para vir asfaltar. Porque só nasce esses matos aqui porque não tem mais asfalto. O asfalto só é isso aqui já. Está num buraco já, tudinho. E aqui na frente da minha casa também tem essas mangueiras aqui dos moradores que precisa. que é o último já encanação. Olha só, gente. A gente vai continuar aqui nessa rua, que é a Rua Pelotas. E a gente pode ver que conforme vai afunilando a rua, o problema vai se estreitando. E os moradores daqui de baixo, dessa parte aqui de baixo, não são inferiores a quem mora em cima. Mas aqui, ó, quando chove aqui o negócio complica, né? Complica, mano. É meio feio aqui, eu vim lá para acabar para se ouvir. Aqui a gente sofre todo dia por esse negócio. É mais que agora é o meio de chuva, né? Quando chove fica maior. A senhora que é criança, como é que é lidar com criança numa rua dessa aqui, já no fim da rua? É ruim, para subir, para descer na hora da chuva. É complicado, né? Fica, sim. E você, como é que é a situação aí daqui da rua? Rapaz, é precário aqui, né? Que você vê aí que o... É porque agora, no tempo de chuva, isso daqui vira uma bagaceira horrível, né? E toda a água que desce, ela vai lá para o garrafo aqui atrás. Vamos chegando aqui, mais aqui embaixo, olha só. Esse barulho, olha o barulho, olha o barulho. Isso não é a cachoeira de Paulo Afonso, nem tampouco de Figueiredo. É aqui, na Rua Pelotas. Agora sim, chegamos aonde eu queria. Dá só uma olhada aqui, ó. Ali, pronto! Vai estar a cachoeira. Olha só, gente, como é que está? A erosão começou a cavar. Aliás, a água está batendo aí no barro, começou a cavar. Isso aqui pode ocasionar desarmamento de casas. A situação não está fácil. A gente pode observar aqui, ó. Aqui para baixo. E aqui onde eu estou, eu posso cair. Porque olha aí, ó. Está tudo ruído, tudo quebrado aqui. Dá para fazer um mar de ladeiro para as crianças, para os pessoal brincar, entendeu? Ó, vai adivinhar aí que vai... Está mandando aqui, mandando. Aqui, nessa parte de cima, era o famoso buracão. Hoje, já tem essa contenção. Agora pronto. Olha aqui. Vinícius, passa e pega de lá. Se tu cair, eu não vou. Vai. Olha só as imagens do Vinícius agora, em precipício. Vai passar o Vinícius, que eu não sou besta. Deixar ele passar primeiro. E aí, eu passo ou não passo? Passo. Passo? Eu passo ou não passo? O que você acha? Marcia Lasmar, uma pergunta. Você passaria aqui? Ivan, você passaria aqui? Aí, Nilson, eu deixava passar. Porque essa talva quebrasse. Lendo o bolo. Vou passar. Márcio Azevedo, doido que eu passo e caia. Né, Márcio? Presta atenção. Ei. Mas, amigo, me diz uma coisa. Aqui, era o buracão. Aqui era o buracão que você tá vendo, né? Fizeram uma entrenagem, tudo certinho. Né, mas tem praticamente 12 anos sem manutenção, né? A limpeza aqui é pelo fogo. Todo ano, pega fogo aqui nessa área toda. Queima toda. Quando o senhor vê a população aqui, os moradores tentam manter, né? A mata, a veja e tudo. Mas, infelizmente, vem outros carros, como o senhor vê, na imagem. Joga lixo aqui em cima. Na imagem do Vinícius, olha só. Dá um zoom aí. Isso aqui é uma área que tá sendo protegida pelo poder público, pela prefeitura. Mas os moradores estão jogando lixo. Olha aí. Olha, só dá uma olhada nessa situação aqui. E é a única área de lazer que nós temos aqui no bairro Grande Vitória, né? De chuva, isso aqui é laga tudo. Porque a entrenagem tá toda entupida. As canaletas lá, se a gente for lá de baixo, vocês vão ver. As canaletas entupidas. Pra cá também já tá se fazendo uma erosão. Que aqui é uma fundiária, aqui é uma rua que se passa aqui atrás. Então pedimos que as autoridades, né? Que há muitos anos, quase 15 anos, a população sofre aqui. Isso é uma área de estrutura de lazer pra comunidade. Como você tá vendo, o esporte já tá aqui próximo. Só era botar a iluminação, fazer uma área de lazer pra comunidade. Porque não se tem uma área de lazer nesse bairro, né? O nosso apelo é que o poder público venha fazer a rua Pelotas, aproveite e faça aqui o desentupimento de toda a área que tá aqui comprometida. As imagens são de Vinícius Modesto. Reportagem de Vanderlei Modesto, homem dos sapatos azul, para o programa Agora. Obrigada, Vanderlei. Local na Zona Leste, na Zona Oeste, na Zona Norte. Nada desse negócio de só ter área bonita lá pra Ponta Negra. Aí tem uma praça linda, bem organizada, bem feita. Em frente ali é o Exército. E aí o resto da cidade, e as outras áreas da cidade. A gente tá vendo aí todo um potencial pra quem mora na Zona Leste. Potencial de diversão, de lazer. Um potencial de atividades físicas. Mas não, a gente tá vendo um local abandonado, entregue às baratas, ao esgoto, a uma lixeira viciada, um problema generalizado que traz e tira, que leva essa dor de cabeça pra dentro das casas desses moradores e ainda tira o sossego de todas essas pessoas que moram aí. Mantivemos contato com a Semif e em nota a Semif informou que vai encaminhar a demanda pro Distrito de Obras pra que o chefe do Distrito de Obras possa analisar com a cuidar de tudo isso aí e ver qual é a solução que se traz nesse caso que o Vanderlei trouxe pra gente. 11 horas e 16 minutos, você que tá acompanhando o nosso programa da comunidade, quem vem agora aqui pra tela é o Emerson Santos com o nosso Minuto Oferta, que tá no ar. Muito bom dia, Márcia, muito bom dia. E a você, telespectador do programa da comunidade, eu estou aqui no Sambódromo de Manaus porque hoje tem o mega feirão Liquida K, semi-novos, você seja muito bem-vindo, você nosso telespectador, olha, a melhor avaliação e também, olha, aquele carro que você tá sonhando em comprar, em ter, você tem aqui uma grande opção pra você escolher o seu carro. É o carro que você quer, então é carro que você vai ter. Leonardo, muito bom dia, tudo bom, meu querido? Graças a Deus, tudo ótimo. Mais um mega feirão, hein? Mais um mega feirão e tem tudo pra ser sucesso. Hoje São Pedro tá deixando, não tá chovendo, tá tranquilo. Tá esse mormaçozinho que é típico de Manaus e tem 20 lojas aqui pra vender muito carro pro Amazonense. E aí as facilidades, né? Porque o feirão tem facilidades também, não é isso, Leonardo? Sim, no feirão a gente tá com a organização aqui do Bradesco, né? Esse feirão é organizado por eles e nós estamos com taxas a partir de 0,99. Isso é uma taxa que dificilmente se encontra no mercado, principalmente quando a gente trata de carro semi-novo. Maravilha! E amanhã, sabadão e domingão também tem, não é isso? Hoje até as 19h, sábado também até as 19h e no domingo nós vamos até as 14h. Somos 20 lojas, hoje tem mais de 500 carros dentro do feirão e as condições são muitas. Então assim, na Leonardo Veículos você vai encontrar carros revisados, com procedência e você leva no feirão exclusivamente tanque cheio e transferência grátis. Maravilha! E eu ouvi aí que tem a facilidade também já de comprar o carro já com a placa do Mercosul, né? É, hoje todo carro que for transferido de propriedade já vem com essa placa pelo DETRAN. Maravilha! Leonardo, faz um convite especial pra nossa telespectadora, pra família, que nós temos também uma área gourmet aqui também, pra vir conhecer, vir no feirão, trazer toda a família e escolher o carro dos sonhos. Legal, é isso mesmo. Foi organizado ali uma pequena praça de alimentação com alguns drive-thrus, com alguns food trucks. Então assim, pode vir com a família que vai ser muito bem recepcionado e vai sair de carrão daqui esse final de semana. Maravilha! Boas vendas, meu amigo! Obrigado! Muitas vendas! Seguinte, tá todo mundo aqui comprando o seu carro, fazendo avaliação também aqui. Sabe, carro, eu sempre falo que é uma necessidade. Isso mesmo! Então chegou a hora de você comprar o seu carro aqui no Mega Feirão Liquida K, que começou hoje e vai até domingo às 14 horas. Não deixe essa oportunidade passar e vem pra cá, vem comprar o seu carro e fazer bons negócios. Márcia, seguinte, você já andou de cadete? Olha só o cadetezão aqui, ó. É! Eu vou de cadete, porque eu vou ficando por aqui no Minuto Oferta, mas fazendo um convite especial pra você, telespectador do programa da comunidade. Não deixar essa oportunidade passar, o seu carro está aqui. Volto contigo nos estúdios, Márcia! Obrigada, Emerson! Já andei de cadete, já andei de Opala! Já andei de Opala! Acreditem, quando eu cheguei a Manaus, o meu tio foi me buscar de Opala, o marido da minha tia na época, tá? Opala! 11h19, Cleiton, você já andou de Opala? Já andou, né, Cleiton? Cleiton, o que a gente tem hoje aqui, Cleiton? Hoje nós temos aqui a coxinha de feijoada. O que é isso aqui, Cleiton? Isso aí é pimenta. Olha o Ivan, já tá comissando também a coxinha, vai comer não. Olha só isso aqui, gente, que legal. Como é que é isso aqui, hein? Isso aí é uma ampola que estamos usando muito, é totalmente higiênica, não tem problema. Ainda é higiênica mesmo? Depois eu vou ter pegado essa. Sim, com certeza, o líquido está bem aí. Pra poder botar dentro da coxinha? Dentro da coxinha, você vai introduzir a pimenta lá no recheio, pra você que gosta de comer uma coxinha de feijoada. Ivan não gosta de pimenta, não sei se Ivan comeria, Ivan não gosta de pimenta, gente. A gente vai aprender a fazer essa coxinha hoje. Vamos aprender a fazer o passo a passo. Temos aqui a massa a partir da feijoada, temos o recheio aqui, que é o couve com bacon. É couve, bacon. E o ovo ali pra eu dar a liga e farinha e tudo. Exatamente. Daqui a pouco o Ivan tá só gemendo aqui no meu, meu Deus. Cleiton, acabou que eu boto aqui contigo, hein? Quero ver como é que vai ser isso aqui. Vou comer com essa pimenta, hein? Vai gostar muito. Com a pimenta, ainda mais pimenta que meu pai faz lá, aquela caseira, aquela mistura ali naquele vidro. Fica ligado. 11 horas e 21 minutos, olha só o que eu vou trazer pra você. Oportunidade de negócios. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, está na região amazônica para anunciar investimentos na área de moradia. Quem foi lá conferir foi o repórter Juliano Couto e conversou com ele e traz pra gente aí quais são essas novidades, esses novos empreendimentos em 2019. Olá, Márcia. A gente tá acompanhando a visita do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Ele começou a visita pela região norte, já passou por outros estados e agora está no Amazonas. Ele deve visitar comunidades ribeirinhas pra levar atendimento bancário a essas comunidades. Inclusive, já anunciou aí uma parceria com a Marinha, onde quatro barcos itinerantes devem fazer essas visitas a essas comunidades. Hoje cedo, ele conversou com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir um trechinho da entrevista. O que a gente vai fazer é ampliar de dois pra seis, porque esses quatro barcos da Marinha, eles hoje não oferecem produtos bancários. E mais do que isso, o que eu conversei com o Ministério da Defesa é ampliar também pra lanchas. E aí, lanchas, a gente tá discutindo 10, 20 lanchas. Por quê? Porque essas lanchas, elas podem atingir os igarapés de uma maneira mais rápida e mais ágil. Mas o objetivo é ampliar fortemente essa parceria. E o que é interessante? Ao invés de ter custo, a gente vai reduzir o custo. E olha, Márcia, além dessas visitas às comunidades, ele também anunciou projetos aqui pra nossa região. Como, por exemplo, iluminação pública, a LED. Ele elogiou a cidade de Manaus, que é uma das poucas que tem iluminação a LED, e pretende levar esse projeto a outros municípios da região amazônica. E claro, também disse que a nossa região vai continuar com projetos já existentes, como o Minha Casa Minha Vida. A visita termina hoje aqui na região. Volto com você aí no estúdio. 11 horas e 22 minutos, a gente sabe que em 2008 o Brasil passou por uma bolha imobiliária. O que significa isso? Muitas construções e pouca gente pra comprar. O que fez com que muita gente, muitos apartamentos ficassem desocupados, mesmo com todo o trabalho de mídia e tudo das grandes construtoras. Pois bem, vencemos esse momento, vencemos várias crises de 2008, 2012, até 2015. E 2019 é um ano muito próspero pro Brasil. E a gente confia que em 2019 muitos imóveis serão vendidos, o que é bom pra economia, porque circula a renda. E gera emprego, né, pros pedreiros, pra quem tá sentando lá, pras mulheres, pra todo mundo que trabalha com o ramo de construção civil. 11 horas e 23 minutos. Olha só o que eu vou trazer pra você. O Estado anistiou contribuintes com dívidas de IPVA e ICMS. É lei. Mas há quem considere injusto, porque uns pagam os impostos, esses impostos que você tá acompanhando, e outros não pagam. Vamos conferir na reportagem. A Lei 4.719, editada no ano passado, permitiu a concessão de descontos sobre multas e juros para dívidas de ICMS contraídas até o fim de 2017 para IPVA. Os descontos valem para dívidas até dezembro de 2018. Dívidas serão perdoadas até o limite de R$ 2.000 no ICMS e de até R$ 500 em IPVA. Então a ideia é dar uma oportunidade a esses contribuintes para se regularizar junto à fazenda, ok? E também é uma medida, ok? Pra também, pra que a fazenda possa arrecadar em cima desses pagamentos. Ao todo, o Estado perdoou R$ 31.900.000 em dívidas referente ao IPVA e R$ 6.120.000 em ICMS. Teve motorista contrário ao perdão. Os beneficiados, lógico, são a favor. É um absurdo isso aí, né, amigo? No meu ponto de vista, né? Agora é aquilo, né? Eu acho que deveria, assim, olhar isso aí com mais carinho, né? Tudo que vier pra beneficiar a gente, o negócio de juros, essas coisas de multas que tem, os habitantes, né? É válido. Isso depende da circunstância, né? Porque, por exemplo, a Cefaz e tanto a União costumam fazer anistias pra quem nem precisa, né? Então se de repente, nesse momento de crise pelo qual nós passamos, algumas pessoas físicas, principalmente, tiveram dificuldade de pagar seus impostos, é interessante, sim, fazer essa anistia. A anistia fiscal foi responsável pelo crescimento no fluxo de contribuintes desde que a lei entrou em vigor em dezembro do ano passado. Essa faixa de PVA que foi objeto da anistia tinha como objetivo exatamente buscar essa faixa da população, né? Que isso é uma população menos favorecida. Pois é, gente. Quando a gente estuda lá, que a gente ouve falar do princípio da igualdade, o princípio da isonomia, os dois princípios são diferentes. A gente ouve falar muito de igualdade, igualdade, mas a isonomia é tratar iguais, que são iguais de forma igual, e os diferentes, que são diferentes, de forma diferenciada. Claro que tem muita gente que tem privilégio de acordo com as condições físicas, as próprias condições financeiras. Então, um Estado justo e isonômico é assim. Não dá pra tratar igual. A pessoa que paga o IPVA porque tem uma BMW ou Mercedes não tem que se comparar com uma pessoa que tem um carro com 15 anos, com 10 anos. É justo que se trate quem tem mais poder aquisitivo de forma diferente de quem tem menos poder aquisitivo. Eu concordo com determinadas legislações e essa é uma legislação que eu concordo, sim. A gente, cada um, tem que pagar o imposto dentro da sua capacidade. Se eu tenho uma capacidade tributária maior, eu vou pagar mais imposto. Se eu tenho uma capacidade tributária menor, eu vou pagar menos impostos. Tem que ser equiparado. Isso é tratar com isonomia todos que vivem no Estado. 11 horas e 26 minutos. Você que está do outro lado, liga pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Não acredito. Ontem nós noticiamos aqui no nosso programa da comunidade o desaparecimento da Lara Gabrieli, de 12 anos. Nós mostramos fotos. Ela que tinha saído de casa vestida com um conjuntinho amarelo e a gente mostrou algumas fotos dela com amigas e tudo, pois ela voltou pra casa. A Lara, de 12 anos, 12 anos, estava desaparecida desde o último sábado. Você está vendo aí a foto dela? Infelizmente, a Lara saiu de casa, né? Foi com os amigos e tudo. Já voltou pra casa graças a Deus. Lara, não faz mais isso não, Lara. Sai de casa com os amigos não, né? Depois que os amigos viram a Lara no Agora e a gente mostrou a foto das amigas que estavam com ela, de acordo com as informações da mãe, aí Lara voltou pra casa. A sua melhor amiga é a sua mãe. Ela estava louca atrás de você. Amigo que tira e que destrói a relação de mãe com filho não é amigo. Não é amigo. Tenha pessoas no seu caminho que agreguem, que somem, que tragam coisas boas pra você. Qualquer pessoa, seja amigo, namorado, marido, qualquer pessoa que tire coisas de você, tire a sua convivência com as pessoas que você ama, tire a sua liberdade de sair, de ir, de vir, de escolher seu emprego, de escolher seus cursos, qualquer pessoa que chegue na sua vida com essa intenção não serve pra você, não serve pra ninguém. Então, não se junte com quem tira as coisas da sua vida. Tirar a convivência de pai e mãe, ficar incentivando você a sair de casa e não mandar você voltar pra casa, não é coisa de gente do bem. 11 horas e 28 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, fica ligado também pelo nosso WhatsApp, o 992 070090, que a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho outras informações aqui, principalmente receita que tem no programa da comunidade de hoje. Olha só, um filhote de onça pintada foi resgatado por policiais militares do Batalhão Ambiental em Itacoatiara. Ele já está sob os cuidados, esse filhote já está sob os cuidados veterinários de uma equipe do Ibama, aqui em Manaus. Ela recebeu o nome de Akira. A onça foi entregue pelos próprios comunitários ao Batalhão Ambiental. Ela estava em uma casa de madeira em uma comunidade do rio Arari, no município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus. E eu quero aproveitar, até parabenizar os comunitários que foram envolvidos nessa ocorrência, porque de maneira consciente, eles acionaram os órgãos e na atitude dissipante deles de capturar o animal, eles preservaram a integridade física do animal silvestre. Um animal este, que ele é o símbolo da Amazônia, a onça pintada. A onça é um filhote e, segundo os veterinários, deve ter entre 3 e 5 meses de idade. Ela recebeu o nome de Akira. O felino recebeu algumas doses de tranquilizante e depois foi levado para uma jaula. É um animal que a gente percebeu que é manso, deve ter sido criado durante um bom tempo no cativeiro. e nós vamos em busca de um empreendimento que possa recebê-lo. Um empreendimento autorizado junto aos órgãos competentes e é um animal que provavelmente vai para a cativeiro autorizado. Agora, ela vai ficar aos cuidados do Centro de Treinamentos de Animais Silvestres do Ibama. Poxa, como é bom a gente ver como é bom a gente ver pessoas de bem que agem pelo bem da natureza. A gente precisa conviver com a natureza de forma harmônica, né? E não trazer, mostrar como a gente, não trazer como a gente mostrou aqui no nosso programa da comunidade, gente que atropelou uma onça, deixou no meio da estrada e teve gente que foi lá e ainda cortou a cabeça da onça, tirou as patas. Isso é crime e é desumano. Quando a gente fala de humanidade, a gente fala também da humanidade, não só do lide ser humano com ser humano. É a humanidade no lide também com a natureza, com os bichos. Ter essa noção de que a gente não pode matar bichos, que a gente não pode decapitar os bichos, esquartejar os bichos, tirar os pedaços deles para guardar de souvenir. Isso não existe. O ser humano ainda tem muito o que aprender e evoluir. Quando a gente vê uma resposta dessa positiva com gente colaborando com a natureza, chamando as autoridades indicadas para poder fazer os resgates e fazendo com que os bichos fiquem bem, a gente tem que dar aplausos, né? Aplausos de Ricardo. Coloca os aplausos aí. Vai, Ricardo. Botão de aplausos. Tá ótimo. 11 horas e 31 minutos, você depois do outro lado acompanhando o programa. Sabe aquele caderno? Aquele caderno que tá lá no teu criado mu, tá lá em cima da mesa? O caderno com as dicas do segredo do cofre? Pode pegar, porque o segredo do cofre tá no ar. Vamos lá, é com o Tony aqui. Detalhe, aqui é com o Tony, você que tem do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade Liga Pra Gente. Aqui dentro tem dois vale cafés lá pro café da Anaísa. Vamos pro Nova Cidade. Não se esqueça de atender o telefone com alegria, emoção pra poder ganhar dica, atenção. Alô, Nova Cidade. Alô. Alô. Tá ótimo. Acompanhou o delay, mas tá ótimo. Baixa o volume do televisor pra você me ouvir aqui na hora que a gente tá conversando. Me ouve só pelo telefone. Quem é que tá falando? O Charles. Charles? Quem tá em casa contigo, o Charles? Dona minha família. Charles, recapitulando aqui, pede ajuda da família, fica todo mundo prestando atenção. São quatro números, dois números pares, um número ímpar e um número par, tá? Atenção pra você que tá aí do outro lado. Presta atenção aqui na dica. Olha aqui. Dica diretor para Charles. Rapidinho, vai lá. Charles, fica atento. Ahn. Zero. Peraí, um número ímpar. O número ímpar não é o número nove. Me diz aí, quatro números. Vai lá contigo, Charles. Zero. Zero. Oito. Oito. Cinco. Cinco. Dois. Vem cá, Charles. Vamos morar comigo, Charles. Vem cá, Charles. Vamos morar comigo. Aê, aê. A gente já sabia. Aê, a gente já sabia. Tá bom, vai para o seu futuro agora. Vai lá para o teu lugar, vai. E aí, Charles, está aí ainda? Todos estamos aqui. Quem está aí contigo? Me conta o nome de todo mundo. Quero nomes, quero nomes. Me diga os nomes. Minha esposa, Tatiana. Tatiana! Minha mãe, Madalena. Madalena? É. Está minha irmã, Viviane. Está minha filha, Beatriz. Está meu sopinho, Isabel. Acho que todo mundo já sabia. Está minha sopinha, Isabel. Vem cá, está todo mundo de folga, gente. Não teve expediente, não, hoje? Hoje é feriado na tua casa, é, Charles? Está ótimo. Está ótimo. Fica todo mundo alegre aí, aproveita e vai. Amanhã, lá no Café da Anaísa, você vai ter que levar todo mundo, porque não dá para todo mundo participar da festa e só comer duas pessoas. Eu te pago dois cafés. O resto vai ser por tua conta, tá bom? Lá no Café da Anaísa, vem buscar hoje, até às 5 horas da tarde. Está bom, Charles? Olha, o Café da Anaísa fica lá no Parque das Laranjeiras. Você mora na Cidade Nova, né? Nova Cidade. Nova Cidade. Cidade Nova. Cidade Nova. Vai cortando por dentro do Parque 10 até chegar lá. Vai chegar rapidinho. É tão bom quando a gente sabe o segredo, diretor. Vamos negociar, diretor. Prometo que eu não vou mais ficar abrindo para ninguém, não. Para eu saber o segredo, porque a gente fica na expectativa junto com o pessoal que está em casa. Um grande beijo, Charles. Pega aí a ligação do Charles com a produção. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo aqui rapidinho para o pessoal que eu fui comprar uma lembrancinha para a minha prima que teve bebê. Quero mandar um beijo para Dora, Cláudia, Lucélia, Leide, Valéria e Larissa. Beijo para todas vocês, tá? Olha, você que está do outro lado ligado, mas, gente, 11 horas e 35 minutos, tem polícia aqui nesse programa? Tem, tem uma polícia sim aqui. É polícia, diretor? Não, gente, reclamando de infraestrutura, porque tu soltou essa sirene, Ricardo. Estamos acostumados, viu? Estamos acostumados. A equipe do Agora atendeu ao chamado de mais um telespectador que ligou para reclamar de infraestrutura. Foi lá no bairro Terra Nova, zona norte da capital. A Patrícia de Paula foi lá conferir, a gente vai ver agora. Olá, Márcia. Hoje estamos na zona norte da capital, aqui é o bairro Terra Nova e aqui estamos na Travessa Venezuela. Estou aqui com essa pessoa maravilhosa que conhecemos aqui no bairro, ela que é telespectadora do programa agora, que é a Francine, e vai falar um pouco para a gente de toda a situação difícil que passam os moradores aqui dessa rua. Começa pelo lixo, né, Francine? Como é que é? O lixo, o acúmulo de lixo, aí os animais vêm, rasgam os sacos, aí fica transbordado o lixo aí, quando chove, aí desce tudo lá para baixo, aí fica complicado, né? Imagina as pessoas tendo que passar por aqui até escorregar. Olha, eu vou tentando aqui, junto com o Rusvanli, descendo aqui, porque aqui é a ladeira, entendeu? Sabe aquela história de uma ladeira? Essa aqui, eu imagino aqui, vou até me escorar aqui em Tia, Francine, vamos escorar aqui nós duas, porque eu imagino, Márcia, a situação é bem complicada, e se você acha, Márcia, que a coisa estava feia, olha só, que está muito mais do que você possa imaginar. Aqui embaixo, deixa eu já conversar aqui com esses vizinhos também, é uma situação, imagina quando chove aqui, quem mora nessa casa aqui? Vocês moram aqui nessa casa? Quem mora por aqui? Quem anda por aqui? Quem anda aqui? Você circula por aqui? Me diga uma coisa, andar numa rua como essa, difícil, né? É só esperar cair a chuva, daqui a pouco. É mesmo? Vem cá, vem cá falar comigo. Chuveu, pronto, já se... Como é que é? Asas todas. Deu uma chuvinha, já alaga a rua toda, já alaga... A minha casa é aqui, é a primeira que alaga. Toda vez que chove, a água entra. Toda vez. E a... Como é que a senhora se sente como uma pessoa que tem o direito mesmo de ter uma infraestrutura no seu bairro, na sua rua? Como é que a senhora se sente assim como cidadã? Ah, me sinto muito mal, né? Porque quando já começa a chover, já começa a rezar pra que não chova muito, pra não alagar a casa, né? Não sou só eu, é todo mundo aqui, né? Que quando chove, as crianças que vão, não podem andar direito, não podem ir pra aula, não podem sair de casa porque fica tudo alagado e tudo, quando seca a água, fica aquele lama sério medonho. E a gente já sabe, né? Que quando tem essa lama, as crianças vão pra aula e voltam. Porque vão estar com o pezinho sujo, com a meia suja. França, vamos mostrar ali já no final, porque a situação ali do final, olha só, aqui passa só um pouquinho de um recapeamento, mas boa parte não tem esse recapeamento, não tem esse asfalto e o restante das ruas ficam desse jeito aqui. Deixa eu parar que tem coisa cheirosa aqui. Mas estamos falando de torta de banana, é isso aqui? Eu olhei, eu olhei, deixa eu ver, de quê? Torta de frango. Ô, meu pai, faça isso não. Me diga uma coisa, como é que é pra senhora morar assim numa rua que não tem infraestrutura nenhuma pra senhora, pra sua família, pra suas vendas, como é que é? A situação é precária, né? Todos nós. viveram esse tipo de esgoto, como é que é aí? Cadê o esgoto? Eu vou dizer aqui, a gente só mostra, ele vai mostrar ali como é que é se ela viver assim perto de um local como esse, de esgoto, onde tem esse cheiro, fora o perigo, né? De cair uma criança, de cair alguém ali. É complicado, a gente não acha que tem criança, é muito perigoso, ainda mais que fica aí, ó, aberto, as crianças ficam correndo aí na rua, entendeu? Essa aqui, essa é a travessa Venezuela, onde tem diversos problemas, aqui tem lixo, muito mato, ruas sem asfalto, muita lama, imagina que daqui a pouquinho já está com um cara que vai chover, eles já estão preocupados, ou seja, está uma situação difícil, hein, minha amiga? Ô, meu pai, vem cá. Mas olha, Marcia, é assim, olha, toda a comunidade, as comunidades de toda Manaus são comunidades que acreditam no programa agora, e por isso, sempre convoco nossas equipes para que possamos mostrar a verdadeira situação que está passando os moradores, a população da nossa cidade em alguns pontos. Então, nós estamos querendo aí que o poder público possa ajudar e possa fazer algo pelas comunidades e, claro, com a confiança que todos têm, com a confiança que cada um deles tem no programa, é do programa que eles também esperam toda essa ajuda. E é assim, vamos lutar, né, Marcia? É assim, esse é o programa das comunidades, esse é o programa que tem esse amor, esse carinho, um afeto todo especial por todas as comunidades de toda Manaus e é aquela coisa, gente, conta mesmo com o nosso programa, conta mesmo com todos nós que fazemos aí parte da família TV, da TV em Tempo, da família, do programa Agora, porque esse programa é um programa da comunidade que trabalha pela comunidade e que tem um grande respeito por vocês. É com você, Marcia. Obrigada, Marcia. Obrigada, Patrícia de Paula, a gente não pode mais ver bairros dentro da nossa cidade desse jeito, a gente precisa de uma solução, é preciso fazer um trabalho rápido para que a gente possa resolver, trazer uma solução para essas pessoas. Foi um crescimento desordenado, foi, tem muitos bairros da cidade que não foram planejados, não passou por planejamento, não teve a drenagem, infelizmente nós temos uma cultura de invasões, não estou dizendo que é esse caso, mas muitos bairros são provenientes de invasões. se o poder público deixou que essas pessoas se assentassem nesses locais, agora vai ter que resolver o problema. É para isso que tem uma série de legislações que permitem a retirada de pessoas de locais inapropriados para viver, para justamente evitar que políticas públicas de saúde sejam descumpridas, para evitar que as pessoas vivam em locais que não tem esgoto, que não tem como dar uma descarga num vaso sanitário, porque não tem para onde jogar a sujeira, então a gente precisa ver pessoas vivendo com dignidade. dormitou, o poder público dormitou sobre a lei, não aplicou a lei, então vamos acabar com essa história e vamos colocar agora a lei para cumprir, que é levar calçadas, drenagem, asfalto, esse mato alto tem que ser baixado, coletor de lixo tem que ir lá e coletar esse lixo todo que está na rua, a gente não pode aceitar que as coisas permaneçam desse jeito. 11 horas e 41 minutos, nós mantivemos contato com a Semif, e a Semif aqui, em nota, disse que vai mandar a equipe ao local para verificar a demanda. Essa foi a nota da Semif. 11 horas e 41, você pode ligar para a gente, participar conosco pelo nosso WhatsApp 992070090 para poder mandar sua foto, mandar seu vídeo, mandar sua reclamação. Olha só, ontem à noite um barco tombou e quase afundou na Manaus Moderna, aqui na zona sul da capital. Pelo menos seis pessoas estavam na embarcação na hora do acidente. Ainda bem que ninguém ficou ferido, mas o susto foi grande, viu? A embarcação antiga de madeira estava atracada na Manaus Moderna, no centro da zona sul de Manaus. Pelo menos seis pessoas estavam no interior quando o casco traseiro cedeu. O barco ameaçava tombar desde o final da tarde, mas virou parcialmente logo no início da noite. A embarcação não era usada para o transporte de passageiros, era somente alugada para feirantes dormirem durante a noite. Testemunhas falaram que não é a primeira vez que o barco vira. Nós fomos acionados pelo 93, que é o centro de operação, para nós deslocarmos até aqui, para ver se tinha alguma vítima afogada, alguma coisa assim. Mesmo com a estrutura comprometida e inclinada, algumas pessoas preferiram passar a noite no local. Cerca de 20 pessoas moravam na embarcação. O relento é melhor ficar mesmo num local assim que ter para passar pelo menos à noite, amanhã, hoje no caso, porque isso foi feito ontem à noite pelo Valdir. Aí hoje resolve outro lugar para dormir. Não dá para ir para onde? Vai para a calçada? Vai ali para a orla? Para o chão? Para o chão duro? Não. Virou, garante que não afunda mais do que isso, está bem atracada? Está. E aí vai dormir. Agora tem que ficar ligado, porque não dá para dormir num barco que está correndo risco de naufrágio total aí, porque ele está parcialmente inclinado. Pode naufragar? Pode. Naufragar é afundar de uma vez. Então é melhor bloquear e ninguém mais dorme lá hoje não. 11 horas e 43 minutos, daqui a pouco tem receita aqui no nosso programa da comunidade. Coxinha de feijoado. O Cleis está ali sentado, fazendo de conta que não é com ele a conversa, mas é com você sim. Olha só isso, gente. Ele já trouxe a massa do feijão ali, que é um feijão já amassado ali preparando. Quero só ver essa coxinha. O recheio é couve com bacon. Adoro couve. Couve no suco, couve fritinha ali, refogadinha. Hum, uma delícia. Ai, que delícia. Daqui a pouco, daqui a pouco. Hoje é sexta. Hoje a gente pode dar uma quebrada no gelo aqui, trazer receita, trazer música. Sexta-feira pode. Olha, gente, achamos a Nara, né? Graças a Deus. Ontem nós trouxemos que a Nara estava desaparecida, ela já voltou para casa, mas infelizmente a gente tem mais uma solicitação de desaparecido. O senhor Fábio de Almeida Cruz, de 51 anos, está desaparecido, já tem 10 meses. Ele saiu de casa e nunca mais foi visto. A última vez que a família teve contato com ele foi no dia 5 de abril, quando ele apareceu na casa de uma das filhas para deixar umas compras. Desde então, nunca mais voltou para casa. Quem tiver informações sobre ele, por favor, entre em contato com a filha dele, a Fabienne. A Fabienne ligou para a gente ontem, pediu que a gente solicitasse informações, pediu ajuda para localizar o pai, o Fábio de Almeida. A Fabienne forneceu os telefones que são 993-37-4175 e o 991-85-3451 são os telefones para contato da Fabienne. Para quem tiver notícias do Fábio de Almeida, que está há 10 meses desaparecido, que entre em contato. E o próprio Fábio, se estiver aí assistindo o programa, o Fábio, se estiver assistindo o programa, ou alguém que conheça o Fábio, que tenha contato com ele, que por favor, entre em contato com os familiares, hospitais, asilo, se estiver de repente em algum lugar sem memória, que por favor, entre em contato. O programa também é transmitido pelo Facebook, que vai para o Brasil inteiro. Se alguém tiver contato em qualquer lugar do Brasil, contato, ouviu o Fábio, que por favor, entre em contato se não achar o telefone da Fabienne, os números que a gente está ligando, se der desligado, liga para a gente, liga aqui para o programa da comunidade, 3307-3951 e 3307-3952, que fornece aí o paradeiro do Fábio, que os filhos dele estão desesperados. 11h45, hoje tem o que ainda? Tem Minuto Oferta. O Emerson Santos já está preparado para trazer mais uma super dica para você no nosso Minuto Oferta, que está no ar. A dica da sexta-feira, sextou, viu? Muitas promoções diretamente da Tropical Multiloja na rua Saldanha Marinho. E olha, Márcia, olha esse setor aqui. Eu sei que você é apaixonada por pratos, viu? Nós temos aqui pratos de sobremesa, olha esses lindos modelos de pratos para você comprar, para você colecionar. Sabe aquele almoço especial de domingo, de sábado, com toda a família? Aí você vem aqui e vem comprar, olha só, um modelo mais lindo do que o outro, você precisa ter na sua cozinha. Sem isso, você não é completo, né, Elson? Você não é completo. E olha só esse modelo aqui, esse modelo eu tenho na minha casa, né? Esse prato fundo para tomar aquele caldo. Esse aqui é o prato de sobremesa também para bolinho, também bolos. Olha o prato raso também com aquele bife e arroz maravilhoso. Olha os modelos, olha os modelos. E as xícaras também, gente, combinando. Então você vem aqui, vem aproveitar, economizar o menor preço da cidade, facilidade no pagamento, o melhor atendimento de Manaus e a praticidade e a quantidade que você encontra aqui. Elson, muito bom dia e esse é o setor de decoração, né? Bom dia, Emerson, é só aqui na Tropical Multilógica que você vai encontrar os melhores produtos para decoração da sua casa com os melhores preços de Manaus. Aqui nós temos vasos na linha Rosé, a partir de R$ 42,90, vasos lindos, bem trabalhados para você decorar a sua casa. Aqui nós também temos quadros, quadros porta-retratos, né? Para você decorar a sua casa, a partir de R$ 5,25, lindo, muito bonito, bem trabalhado, com o menor preço de Manaus e é só aqui na Tropical Multilógica que você vai encontrar o melhor atendimento. Aqui nós temos também uma linha petisqueira na linha Rosé Gold, as cores tendências, as Candy Colors que a gente chama por apenas R$ 29,90. Linda, para você que tem um barzinho, quer montar uma coisa mais diferente, a gente também tem para proporcionar para você uma linha completa e bonita. E aqui, uma linha de copos com canudo por apenas R$ 18,90 nas cores rosa, azul, Rosé Gold. E também temos petisqueira, pratos, taças, é muita coisa, você só vai encontrar aqui na Tropical Multilógica com a maior variedade e o melhor preço e a maior facilidade de pagamento, parcelamos as suas compras em até seis vezes sem juros no seu cartão para você economizar e pagar barato. É isso aí, Márcia e telespectador, só coisas lindas, viu? Daqui a pouco eu volto, daqui a pouco eu volto com mais novidades e promoções diretamente da Tropical Multilógica. Olha aí, Márcia! Aê, Merson, não me tente, Merson, não me tente, pense numa loja que eu sou apaixonada pela Tropical Multilógica porque você encontra tudo, tudo, você pega na época de Natal e encontra a decoração natalina perfeita, linda, sofisticada, de todas as cores, se quer azul, se quer rosa, se quer dourada, se quer rosé e toda essa decoração para casa, fora dos períodos natalinos também, fora dos períodos de comemorações, a gente encontra prato bonito, copo bonito, tudo, tudo lá no Tropical Multilógica a gente também encontra muitos presentes, né? Fica ligado aí e vai lá no Tropical Multilógica. 11 horas e 48 minutos, olha só, gente, mais um policial militar, mais policiais militares que tiveram que fazer às vezes de ginecologistas e obstetras. Na manhã, nesta quinta-feira, uma mulher deu à luz dentro de um carro lá na Altaz Mirins ou na leste de Manaus. Dois policiais militares, a Nona Sicon, que estavam em patrulhamento pela via, ajudaram a mulher. Os familiares pararam o carro da polícia para poder escoltar o carro que eles estavam conduzindo a mulher até o hospital para chegar mais rápido. Só que não deu tempo. Os policiais tiveram que sair de dentro do veículo, da viatura que eles estavam, para poder ajudar no parto dessa menininha apressada que não queria esperar o hospital, não. Ela disse assim, ah, mãe, já está bom, estou afeita de sair daqui conhecer o mundo, eu vou sair, é agora. Não vou esperar chegar a maternidade, não. Quero sair, é agora. E já saiu com a segurança ali, a tiracolo, escoltada pelos dois PMs que ajudaram o nascimento de mais esse bebê. Os policiais militares estão com essa sorte, né? E é bom, né, gente? O policial militar que vive aí na luta todos os dias, lutando contra, lutando contra essa, essa, essa briga todos os dias pelo tráfico de drogas, aí de vez em quando eles são parados para poder botar uma menina dessa no mundo aí, ainda bem, viu o sorrisão deles, né? Nesse lindo cão que eles vivem, é, conseguiram viabilizar aí o nascimento dessas crianças, ajudar o nascimento nesse, dessa, dessa linda nenenzinha aí que estava apressada e queria sair logo. Olha, gente, ainda bem que nós vemos esse caso aqui e essa mulher teve todo o aparato, né? A família, eles estavam lá ajudando, a criança nasceu, mesmo que dentro do carro, mas nasceu com cuidado ali, com toda a atenção. infelizmente tem mulher que não tem essa sorte. O Ministério Público Federal do Amazonas está apurando denúncias de maus tratos contra mulheres grávidas em maternidades públicas. São agressões verbais, agressões físicas contra elas e isso parece que já virou um fenômeno inacional. Nós temos só aqui no Amazonas mais de 50 casos já registrados. E hoje eu estou falando com você que tem do outro lado sobre a violência obstétrica. A dona de casa, Silvana Farias, chegou com a filha grávida à maternidade na Ziradal com um quadro de vômito. Segundo ela, a médica disse que era frescura. Se ela chegasse a algum paciente do jeito que a minha filha estava, no 28 de agosto, ela iria mandar direto para a cirurgia sem saber o que era. No dia 11 deste mês, a filha dela deu entrada na mesma maternidade ao meio-dia, mas só foi atendida às 7 da noite. Novamente, a dona de casa relata que foi constrangida, mas dessa vez pelo anestesiologista. Tipo com grosseria, gritando mesmo, perguntando quem era a acompanhante da Stephanie. E eu falei que era eu e ele já foi para cima de mim perguntando por que que a minha filha estava daquele jeito, num quadro de desnutrição. Perguntando se ela estava passando fome e se ela não estava comendo na minha casa. E não deixou nem eu explicar o porquê de tudo isso. A grávida foi transferida para a maternidade de Ana Braga depois que o bebê morreu, apenas cinco dias após o parto. A família reclama da demora no atendimento e os maus tratos sofridos nas mãos da equipe médica. O Ministério Público Federal investiga o caso que é apenas um retrato da violência obstétrica contra as mulheres grávidas. A mulher grávida, a parturiente, ela está numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes sua fala é desacreditada, é desconstituída e ela é tratada praticamente por um objeto, como um objeto no sistema. Mas existem vários outros agentes. A violência pode ser praticada, por exemplo, pelo porteiro, pelos atendentes, pelo médico, pelo anestesista. O mais importante é reconhecer que a gestante precisa ser protegida. Por conta de casos como esse, o MPF abriu uma ação contra o Estado. As mulheres muitas vezes sequer conhecem que possuem determinados direitos, o que as torna mais frágeis perante o sistema. E é em razão disso que nós adjuizamos uma ação civil pública para fazer com que o Estado garanta que todos os profissionais que atuem dentro das suas unidades respeitem as cláusulas de humanização e tudo aquilo que é preconizado pelo Conitec como forma de assistência à mulher no Sistema Único de Saúde. Mais de 50 casos são analisados pelos procuradores. Os profissionais de saúde podem ser criminalizados e a família pode ser indenizada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você que está aí do outro lado rapidamente aqui acompanhar aqui o nosso programa da comunidade. Não é dia de quadro do Agora Consumidor, mas eu vou trazer uma informação para você. Sabe qual é a diferença de tratamento? Sabe o que tem a diferença de tratamento entre a pessoa que é desamparada financeiramente, aquele que é mais abastado, que tem mais dinheiro, é que o que tem dinheiro ele diz logo eu vou contratar um advogado e vou ver os meus direitos valendo. Aquela pessoa que tem mais acesso a informações e mais condições financeiras, ela já se coloca logo numa situação de não ficar se sentindo humilhado, porque ela sabe que ela pode tomar providência, ela sabe que ela pode recorrer. Mas deixa eu dar uma boa notícia para você que está aí do outro lado e que não é por falta de dinheiro que você vai ficar sem seus direitos sendo atendidos. Não! Qualquer pessoa pode se surgir e entrar, inclusive, com processo. Esse processo pode ser pessoal contra o médico ou o profissional da saúde que lhe atendeu mal. E eu não estou aqui fazendo caça às bruxas ao profissional da saúde, não! Eu estou aqui falando àquele que não tem educação, que não tem humanidade e que não sabe tratar bem o paciente. Aqueles que são educados, que são gentis, que estão ali por missão e não só pela pecúnia, pelo dinheiro, essas pessoas não vão se importar com o que eu estou dizendo agora. Mas aqueles que estão lá com sangue no olho, com cifrão circulando e não quer saber de atender ninguém bem, esses vão se incomodar. E eu quero que se incomodem. Não dá para a gente ver uma mulher parindo no chão de uma maternidade, o médico vai lá, não sei quem foi o médico, não sei quem foi o médico. Tomara que eu não seja nenhum amigo meu, mas se foi, eu vou dizer que foi culpado sim. A mulher pariu, como aquele caso que nós trouxemos aqui na imagem, pegou o bebê, botou no peito, cortou e foi embora. Era para no mínimo ter pegado, olha, vem cá, já que não tem maca, pega o enfermeiro, pega o auxiliar, pega alguém, fica aqui com ela dando apoio até ela sair daqui. Ela não pode mais ficar sozinha com o pai ali segurando, com o irmão, era o irmão naquele caso que a gente viu agora com o bebê no peito da mulher, a mulher no chão, foi embora, sem saber se ia vir rápido, se ia tirar ela rápido ali do chão, sendo contaminada pela bactéria. Olha a imagem, olha a imagem. Foi embora o médico, não está certo. A pessoa tem que ser mais altruísta, tem que se colocar mais no lugar do outro, se posicionar no lugar do outro ou de um parente, porque se fosse uma filha, se fosse a irmã, se fosse a tia, se fosse prima, não tinha deixado sozinha ali no chão. Não tinha. Então não dá para a gente ver esse tipo de conduta de médicos e profissionais da saúde do nosso estado do Amazonas. E você que está aí do outro lado, volta para mim aqui, volta aqui para mim na 1, volta aqui para mim na 1. Não se vitimize. Não ache que a lei não é para você, a lei é para todos. A única coisa que falta é você brigar pela sua lei. Então se você se viu numa situação de ser agredida fisicamente ou verbalmente num ambiente de atendimento médico, nada de agredir ninguém. Ninguém está mandando agredir ninguém. Não tem que ficar lá cobrando, pagando com a mesma moeda, não. E nem olho por olho, dente por dente. Registre da forma que você puder com fotos ou vídeos para você gerar provas. Pegue alguém que está na fila também passando pela mesma agonia que você e procure a defensoria pública. Você tem direito de ter uma identização de dano moral ou material pelo constrangimento que você passou dentro do serviço público. E quando nós vimos cada vez mais pessoas reclamando pelos seus direitos, quando nós vimos cada vez mais pessoas brigando pelo seu direito, quem está do outro lado vai ter receio de tratar as pessoas mal. Já que ele não é por bem, porque não é da natureza dele, vai ser pela lei. Tem que tratar as pessoas bem, tem que ter humanidade. 11 horas e 57 minutos, você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, o diretor está me dizendo aqui que tem um assalto frustrado. Quem foi que fez esse material, diretor? Tem imagens? Cadê as imagens? Traz as imagens para mim aí. Olha, a gente vai trazer informações para vocês sobre um assalto frustrado. Como a gente gosta disso, né? Solta as palmas aí, Ricardo. O cara tentou roubar. O motorista de um aplicativo não conseguiu. Assalto frustrado. Melhor do que ser preso é não conseguir cometer o assalto. Melhor do que ser preso é não conseguir cometer o assalto. O motorista de aplicativo estava saindo para poder cumprir ali os dias, né? Fazer o dia, fazer a verba do dia quando quatro homens chegaram para poder assaltar o motorista do aplicativo. Só Deus sabe o que podia ter acontecido. Olha o momento que você vê o homem com a arma na mão e o motorista lutando, gente. Não podia fazer isso. Era a vida dele que estava em risco ali. Ele luta com o assaltante, luta com o assaltante. Não sei se a arma era de brinquedo, pode ser que seja só um... Ó, olha só. Olha o momento em que a briga acontece e o motorista do aplicativo acabou se dando bem. Não teve o carro roubado, nem ele foi roubado, nem nada disso. A gente vê a atuação dos bandidos. Olha aí, gente. Minha Nossa Senhora. Aí começa a chegar gente, gente do céu. Que perigo. Que perigo. Eu não sei se essa arma era de verdade. Eu acho que não era de verdade. Começa a chegar a gente. São quatro bandidos. Olha isso. o pessoal da rua começa a chegar ali sem entender muito bem o que está acontecendo. Olha, é o que está com a arma em punho. Ah, não. Isso aí já foi a polícia que já chegou e já se frustrou? Ah, agora que eu entendi ali o que está acontecendo ali. Diretor, aquele pessoal que está com a mão com a arma já é a polícia que já chegou ali apaisando e já rendeu eles. Uma mulher envolvida ali, olha. Duas mulheres envolvidas nessa sacanagem. Olha isso. Meu Deus, eu podia falar sacanagem? Nem sei se eu podia. Olha aí, você vê o momento eu acho que aquele que está de calça ali é o motorista que levantou ali. A gente já vê a população já chegando perto e eles já estão no chão rendidos. Provavelmente ali se deve se tratar ali de um policial que estava apaisando. Não sei se estava passando na hora e conseguiu ajudar. Eu sei que o assalto foi frustrado. Ainda bem. Não é sempre que o bandido se dá bem, não. É bom que pense aí, viu, pessoal da criminalidade? É bom que pense. Não é sempre que o bandido se dá bem, não. Você está vendo aí a atuação deles. A polícia chegou na hora, conseguiu render os quatro, duas mulheres e dois homens. Sabe por que as mulheres se envolvem nessa criminalidade toda? Sabe por que as mulheres estão cada vez mais presentes nisso tudo? Porque elas dão meio que uma despistada. O caboclo está indo lá, acha que não tem mulher ali, não deve ser assaltante, não. Não caiam mais nessa. Não achem mais que a mulher no meio de um bolo ali pode ser inocente. Infelizmente, não dá mais para a gente acreditar em ninguém. Não dá mais para confiar em ninguém. Você está vendo a foto dos quatro no chão, de cara para o chão, ali já estava rendido, ali, você está vendo só as pernas ali, duas mulheres e dois homens. Não sei se são menores de idade, parecem ser menores de idade. Eita, arrastaram a cara no asfalto. Porque quando você não quer estudar, não quer fazer coisa de bem na vida, coisa direita na vida, você vai arrastar a cara no asfalto, né? É melhor arrastar a cara em cima de um livro, cochilando em cima do livro. É melhor. Estou falando agora com o sargento que parece que atendeu a ocorrência. Como é? Me atualiza o nome do sargento aí, diretor. Sargento Jo Anderson. Oi, sargento. Bom dia. Boa tarde já. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Tudo bem, ele pude uma semana salvando vidas que para mim é maravilhoso. Todos os dias eu peço salva de palmas para vocês, viu, sargento? Palmas agora para o sargento. Vamos embora, Ricardo. Aperta o botão das palmas. Sargento Jo Anderson, eu peço para ele e para a equipe toda, obviamente, né? Sargento, foi o senhor que atendeu essa ocorrência? Como é que foi? Me conte essa história aí. Na verdade, eu estava saindo da casa de um irmão meu que mora no Coroado, né? E aí, eu vi quando o motorista do Uber estava pedindo socorro e gritando, dizendo que os assaltantes iam matar ele. E aí ele estava travando a luta, tentando tomar uma das armas, né? Não tomar a arma de um dos assaltantes. Aí foi quando eu visualizei, olhei toda a questão, saí do carro, já com a arma em punha e gritando que era a polícia, a polícia, a polícia, que era para eles largar a arma, né? Senão eu ia ter que, infelizmente, alvejar os quatro lá dentro. Ah, então... Aí foi quando eu vi. Sim, pode continuar. Então, o senhor é que está com essa blusa assim, com essa blusa meio marrom, né? Agora, me diga uma coisa, eles estavam mesmo armados? Quantas armas eram? Eram quatro pessoas envolvidas. Quantas armas? Eram quatro pessoas. Eu só visualizei em uma. Eu só visualizei em uma. Entendi. Né? E o senhor teve que atuar rapidamente ali para poder render todos os quatro, correndo risco ainda de ser alvejado. O senhor estava... Eu estou dando uma pergunta aqui, Aí, o que acontece? Eu estava só, né? Depois que chegou a abertura da nossa polícia militar para ajudar a conter. Sargento João Anderson Matos, uma salva de palmas e muito obrigada por servir e proteger, viu? Fale com a nossa produção. Muito obrigada por ter atendido a gente. Muito obrigada por ter contado a história. Quem agradece imensamente, mais ainda do que eu, porque a gente já agradece aqui, obviamente, pela atuação, que foi uma atuação precisa. Ninguém ficou ferido. Rendeu os quatro, prendeu os quatro bandidos, salvou a vida do motorista do aplicativo. Além da gente agradecer pela atuação aí, que foi sem retoques, irretocável, a gente agradece. quem mais agradece ainda é a família do motorista do Uber, do aplicativo e o próprio motorista do aplicativo. Graças a Deus está bem e esses são os riscos que atualmente correm os motoristas de aplicativo. Olha aí. Vai rolar tiro ali. Fechou isso. Olha isso. Olha isso. Muito obrigada, sargento João Anderson. Muito obrigada, sargento João Anderson. Pega a ligação do sargento João Anderson, por favor, produção. Muito obrigada. Graças a Deus que deu tudo certo, deu tudo bem, né? Doze horas e quatro minutos. A gente tem notícia aqui no nosso programa da comunidade todos os dias e tem segunda-feira também o nosso Seis Horas Notícia, programa novo que estreia na segunda. Fica ligado. Seis Horas Notícias, já estou aqui no meio porque eu sou o recheio, mentira, hoje os recheios são eles, né? Gabriela Moreno, Bruno Fonseca, já estavam hoje também aqui cedinho já fazendo, passando mais uma vez aí o texto. Vocês estão com um desafio enorme nas mãos. Bruno, que já todo mundo já sabe quem é, obviamente, que sempre está aqui no nosso Agora e tudo. Como é que é enfrentar esse novo desafio, Bruno, e a Gabriela, que está à frente do nosso jornal em tempo, está na redação, ligada o tempo todo na redação. Como é que é esse desafio, Bruno? Bom dia, Márcia. Bom dia a todo mundo agora. Boa tarde, já são 12h05. Ah, é? 12h05, mas já almoçou? Não, mas vou comer já já a coxinha ali do Clayson. É verdade, essa coxinha deve estar uma delícia. Boa tarde, Márcia. Para mim é um prazer enorme, né, ter esse desafio aí apostado para nós dois, também para a Emanuele, infectosa, que é a produtora que está ali. Que vai ser a diretora do programa, né? Junto ali com o Ivan Nascimento. O 6 Horas Notícias vai ser o informativo da manhã, né? Para você que está em casa, você não vai sair de casa sem estar bem informado. Nós temos quadros maravilhosos, a gente vai ter aí, você vai saber do trânsito, vai ficar por dentro do Café com Notícias, que é aquele café com muita notícia. A gente vai trazer entrevistado aqui. Não, o que me deixou, vai, continua que eu vou terminar a minha jornada assim. Para a gente que já é acostumada na televisão, já por bastante tempo, eu costumo dizer que eu já fiz de quase tudo nessa televisão. Só que, quando o Ivan vem com esse desafio, você vai apresentar junto com a Gabi o Matinal, meu amigo, que desafio. Deu um frio na espinha que foi aqui da nuca. Está dando até agora, já do caiu a fichão. Até aqui no cócice. Deixa para lá. Agora eu fiquei sabendo que esse Café com Notícias realmente vai ser um café da manhã que vai ser preparado para vocês receberem entrevistados, né, Gabriela? É, a gente vai receber aí figuras públicas, pessoas importantes para falar sobre temas relevantes aqui, durante a nossa programação. E aí a gente vai, por enquanto, ainda não estão os móveis aqui não, né? Tem o cenário já pronto. Não que a gente não mostra tudo de uma vez não, vai ser devagar. Daqui a pouco a gente mostra. Na segunda-feira já vai estar tudo prontinho. E aí a gente vai ter, né, essa entrevista, um café da manhã, tudo muito gostoso, né? Uma conversa bem descontraída. É o jornalismo do século XXI. Você que está aí do outro lado não aguenta mais ver aquele jornalismo certinho e tudo. É por isso que o diretor Ivão Nascimento me deixa sempre fazer essas brincadeiras no nosso agora, né, para poder descontrair você, que é para você receber a notícia de forma descontraída, mas quando a gente tem que falar sério, a gente também fala sério, mas com dinamismo. Então a proposta do Seis Horas Notícias é essa, é estreitar esse laço. Porque a gente sabe que para a gente poder contar como é que está a economia, o que aconteceu na cidade, quando a gente está no café da manhã com os nossos familiares, a gente não conta certinho. A gente conta se descontraindo. Gente, você viu como é que foi aquilo? E essa que é a proposta do Seis Horas Notícias. Uma coisa muito bacana também que a gente achou super legal a ideia é que você de casa vai poder mandar as fotos aqui para a gente e a gente vai querer saber como é que você está aí em um quadro chamado Já Acordei. Ou seja, tem muita novidade, tem notícias e o diferencial do jornalismo da TV em Tempo é aquele jornalismo que a gente pode comentar. Ou seja, o que você está falando a gente vai falar aqui também. A mesma linguagem. Vai ter vivo, vai ter previsão do tempo, vai ter o trânsito, vai ter interação em tempo real com quem está na rua pelo meio do nosso WhatsApp. Como é que vai ser toda essa comunicação que vai ser travada todos os dias logo nas primeiras horas da manhã, Gabriela? É um noticiário com muita variedade, a gente vai ter as notícias logo da madrugada, o Valdir Adriano vai trazer para a gente e a May vai estar com a gente ao vivo também trazendo o resumo da madrugada. Então assim, vai ter notícia, vai ter saúde, vai ter serviço, vai ter muita coisa variada, muita matéria variada. E olha, a pessoa que vai sair de casa vai sair bem informada com a gente aqui do 6 Horas Notícias porque a TV em Tempo é a TV diferente que não tem restrição com o telespectador. A gente é de verdade, a gente mostra a verdade e é isso que a gente vai mostrar todo dia. Comemora quando tem que comemorar, né, Carnil? É isso mesmo. Olha, só por causa do horário de verão até o dia 17 de fevereiro a galera entra no ar com o 6 Horas Notícias às 5 da manhã. Então você que já acorda, eu que, por exemplo, acordo 5 e pouco, né? Eu sei disso, hoje tu não passou mensagem bem 5 e bem, né? 5 horas da manhã, né? E eu acordo cedo justamente para poder obter essas informações, saber o que está acontecendo, tomar café, fazer minha meditação para melhorar a minha ansiedade e 5 horas da manhã a gente já vai ficar ligado até o dia 17 de fevereiro. Do dia 17 de fevereiro em diante, você já acompanha às 6 horas da manhã, não às 6 horas da manhã. Obrigada, Gabriela. Vamos fazer o convite então? Vamos fazer o convite? Convida, convida todo mundo e chama o intervalo. Aproveita e chama o intervalo que eu estou meio cansada. Atenção pessoal de casa, eu e a Gabriela Moreno a gente vai estar aqui todos os dias de segunda a sexta a partir das 5 da manhã, levando a primeira informação aí para a sua casa. Atenção você que nos acompanha por muito tempo, esse é o novo desafio e é o nosso desafio de estar juntinho, né Gabriela? Claro, que vai ser um prazer ter você pertinho da gente logo pela manhã e claro, não se esqueça de mandar sua foto, viu? Olha, a gente vai para o intervalo e eu acho que eu vou terminar o programa desse lado do estúdio. Pode diretor? 5 horas da manhã a gente se encontra em 6 horas notícias. Não posso, porque aqui o estúdio é deles. Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu volto. Tchau, gente! Tchau!